Você acredita nisso? Câmeras de segurança flagraram o cidadão roubando calcinhas. Presta atenção nessa imagem. Vai chegando aí, como quem não quer nada. Esse passou de bike, você viu né? Passou, deu uma olhadinha e de repente, olha ele ali ó, olhando a vitrine. De repente este larápio vai se abaixar. Perceba ali ó, bem debaixo dos manequins. Pegou uma, pegou duas. O quê? Pegou três, pegou quatro e foi embora. Meu Deus do céu. É o vando do crime. Não, põe de novo a imagem. Pega fogo e paixão do vando aí, porque... Não gente, você viu ali? Ele chega gente, sorrateiro. Passa com a bike em frente à loja e quem vai imaginar que ele vai voltar? Cheio de fogo e paixão pelas calcinhas alheias. Veja só. Ele dá uma olhada, percebe que os vendedores estão lá no fundo da loja. Olha para um lado, olha para o outro. E olha como ele se abaixa. E vai lá ó, pega a primeira. A segunda. E ele vai olhando, para ver se ninguém está vendo. Tem reportagem completa, enche a tela. O ladrão de calcinhas é observador e sorrateiro. Primeiro, ele passa de bicicleta e bate o olho no alvo. Uma loja de lingeries. Na sequência, ele volta a pé. Veia a vitrine como se fosse um cliente. Dá uma olhadinha para trás, abaixa e furta as peças. A vendedora acredita que o homem furtou outras lojas na Brasil, usando o mesmo método. A loja é bem monitorada. Tem nove câmeras de segurança que ficam disponíveis neste painel. E nem elas foram capazes de inibir a ação do ladrão de calcinhas. Ele também não deu bola para o movimento intenso aqui, já que a gente está na Avenida Brasil, principal ponto comercial de Maringá. Foi furtado três fios e um sutiã. Um prejuízo grande? Um prejuízo de quanto, mais ou menos? Mais ou menos R$ 80,00. Ela diz ainda que a atenção na vitrine será redobrada. Na verdade, a gente ficou surpreendido, né? Porque a gente nunca teve esse problema de roubo assim na vitrine. A gente ficou até meio assustado, porque a gente nunca tinha tido esse problema. Um boletim de ocorrências foi registrado. A maioria das peças levadas foi fio dental. O que você acha que o rapaz vai fazer com as peças? Ah, não sei. Vai dar de presente agora no dia dos namorados, né? Ousar! A maioria das peças foi anehada. Obrigada! Obrigada.